Abre a fama entre presentes A maior área de eventos do interior de Minas Gerais E Deus abençoe que muitos eventos aconteçam E a festa vai constar Os fogos marcando Que eles vão do céu de fama Para mostrar para a região Esse local maravilhoso e abençoado Parabéns turma e turma e turma e turma e turma e turma E toda a sociedade que vem para essa festa ontem e vem hoje Obrigado pelo carinho Pelo de todo o interior Os felizes que chegaram Os cruzados Restaurantes daquele dia Obrigado a família André A esse feliz Abraço a vim para o nosso amigo Tãozinho Lima Sair O nome de Tãozinho Um abraço e obrigado pela presença Espero que eu fique no palco Vem Tãozinho 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 É para o céu É para o liso Renato Alea Foma, entretenimento Fala Alea Foma Fala Alea Foma Fala Alea Foma Fala Alea Foma Fica com vocês Fala Alea Foma Fala Alea Foma Fala Alea Foma A cada um de vocês Vai marcar a cidade de Ocorro e o seu domínio Este cálculo Com a Arena Coma Presente é para vocês Amei o cheio de vocês Amei o cheio de vocês A emoção é nossa Amei o cheio de vocês Só o futebol musical e o cheio Amei o cheio de vocês 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 Amei o cheio de vocês